E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício E hoje é um programa diferente pra vocês Não é lista, não é review, não é conselhos lúdicos Vamos falar de RPG vs jogos de tabuleiro Esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay É aquela galera que contribui mensalmente com o canal pra continuar criando conteúdo E claro, todo mundo que ajuda participa de sorteios E se você escolheu nível com pad ou brother, você participa de um sorteio de um alt plano E dessa bolsa irada da turnos aqui pra você poder carregar seus jogos com segurança Então vai no PicPay, procura por Aftermath BG, escolhe um plano e ajude a gente a continuar criando conteúdo E eu também não posso deixar de agradecer a Estante 42, que é uma loja na Tijuca física e virtual Ou seja, você pode ir lá comprar ou comprar pelo site que eles despacham pra você Que colabora com o Aftermath pra gente poder sortear esses jogos maneiríssimos E a turnos que fornece essa bolsa irada, fornece as camisas que o Aftermath usa nos eventos Faz porta-dado de couro, canecas temáticas que os jogos de tabuleiro e camisas iradas Vai na descrição do vídeo, tem o link pros nossos dois patrocinadores Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath E antes de começar, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e já dá aquele joinha da confiança Rapaziada, por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Falar sobre esse assunto Primeiro, desde que o Conselhos Lúdicos nasceu, sempre tem alguma pergunta relativa a RPG Já perguntaram se eu gostava de RPG, se eu já joguei, qual é a minha classe favorita Já respondi isso tudo lá pra trás Mas é constante essas perguntas quando eu abro pro pessoal enviar pra fazer o programa E outra coisa, estamos próximos da chegada do Dangerous & Dragons 5ª edição Depois de um rebuliço que rolou aqui no Brasil um tempo atrás Por uma grande editora, que é a Galápagos Jogos Então ela traz bastante títulos de board game e tá trazendo um grande título de RPG E isso não é uma novidade, né? Editora de jogos de tabuleiro trazer RPG não é algo novo A gente já tem a Redbox, que há um tempão já traz RPG, já faz o próprio RPG dela E lança jogos de tabuleiro Só pra vocês terem uma ideia Nesse final de semana, eu ganhei, no evento que eu fui Esse Shotgun Diaries da Redbox Tô achando bem bacana, tô lendo ele Tem uma narrativa bem fácil de jogar, bem prática de jogar Tô achando bem legal Você tem a Pensamento Coletivo, que também traz RPG e jogo de tabuleiro A New Order que também faz isso Então não é uma novidade Porém, a gente tá na escala Galápagos Que é uma editora que lança centenas de jogos por ano Todo mês, tem uns 5 a 10 jogos da Galápagos sendo lançados E agora ela entra com o Dendes and Dragons, que é uma grande marca Então tá meio que rolando um rebuliço aí Já ouvi gente falando de jogo de tabuleiro que Ah, vai perder a atenção Mas enfim, não é por aí esse caminho E outra, recentemente eu tava numa loja E eu tava com o pessoal que joga aqui do Rio, né O pessoal que cria conteúdo e tal E tinha um outro grupo Que também cria conteúdo sobre RPG e tal E eu juro pra vocês, eu não vi maldade nisso Mas um cara virou e falou Pô, aquela galera ali é a galera do jogo de tabuleiro Não vi maldade, ele não falou de maneira pejorativa Mas rolou essa segregação É aquela galera do jogo de tabuleiro E aquela é a galera do RPG E eu não vejo isso Não é questão de achar legal Mas eu não consigo me ver segregado Eu não acho que eu sou o cara do jogo de tabuleiro E não posso ser o cara que joga RPG Sacou? Então vendo essas coisas acontecendo Eu decidi fazer esse vídeo pra gente poder Pra eu primeiro falar qual é a minha opinião com relação a isso E a gente poder abrir um debate Sobre o quanto o RPG pode influenciar os jogos de tabuleiro E vice-versa A minha primeira experiência lúdica Depois que eu saí dos jogos de tabuleiros tradicionais Como War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida e tal Foi com o RPG Lá no final da década de 80 Início da década de 90 Um amigo meu aqui da rua Passou pro Colégio Naval E quando ele chegou lá Ele foi apresentado ao Dendes & Dragons O primeiro Ele é um brother mais velho Então ele chegou lá e trouxe pra gente O Dendes & Dragons capa vermelha Se eu não me engano nessa época Tu não tinha nem classe Você escolheu uma raça A raça já vinha com um conjunto de coisas e tal E cara, minha cabeça explodiu Eu fiquei maluco Eu acho que eu passei um verão inteiro jogando isso Foi até tenso Porque no prédio tinha a rede de vôlei Pra galera jogar E o pessoal meio que ignorou o vôlei Ignorou jogar a bola na rua Pra jogar o tal do RPG Que tinha chegado no mercado Minha tia veio até conversar comigo Pra poder entender o que era RPG E ela ficou louca Quando eu disse pra ela Que a gente precisava criar a história Pra poder jogar Ela ficou tão empolgada Que ela fomentou a parada Ela perguntava Ah, como que eu faço pra comprar e tal Ela comprou meus primeiros dados poliédricos Aqueles dados de várias faces e tal Mas o que acontece? Depois disso Eu fui apresentado ao AD&D A Dendes & Dragons 2ª edição Que cara A galera do Rio de Janeiro Provavelmente pegou a Xerox Que ficava no 7º andar Da UERJ no Rio de Janeiro Que era a Xerox da Engenharia Tu chegava lá Ah, eu quero aquela cópia do Dendes & Dragons O cara já tinha separado Só pagava, pegava e levava embora Peguei o 455 aqui na porta Desci na porta da UERJ Fui lá e comprei E depois eu vim a ter o livro original Que daqui a pouco eu vou até mostrar pra vocês aqui E aquilo ficou muito entranhado No ritmo da galera da rua Do prédio Só pra você ter uma ideia Meu irmão que hoje é surfista Pega onda o dia inteiro Jogava muito RPG com a gente naquela época Rapaziada que lutava e tal Todo mundo jogava muito RPG Então foi uma experiência lúdica Muito intensa Durante uns 4, 5 anos facilmente A gente jogava campanhas em cima de campanhas Chegava num nível alto E porra, era sensacional Aí começou a galera ficar mais adulta O pessoal indo pro segundo grau Muita gente indo pra faculdade Começou a ficar complicado arrumar tempo Aí eu conheci o Magic the Gathering Foi isso, foi em 94 Se eu não me engano E eu comecei a jogar Magic E então eu meio que saí daquele Daquele ano do RPG Porque não tinha mais tempo Me dedicando ao Magic Jogando profissionalmente Direto e tal, não sei o que Porque o RPG ficou meio de lado E depois veio Warhammer E tal, eu joguei Warhammer Durante um bom tempo Lá de 99 até 2007 Eu joguei muito Warhammer 40k Fiz evento no Rio de Janeiro E o RPG sempre que ficou de lado E por que ele ficou de lado? Porque não era prático jogar o RPG Eu tendo o Magic Que era só carregar um baralho Botar na mesa e sair jogando E o Warhammer Que era um pouco mais complicado Que tinha que carregar exército Montar mesa, montar cenário Montar um monte de coisa Pra poder jogar E eu não posso negar Que o World of Warcraft Meio que matou aquela minha larica Que eu tinha De jogar o RPG Porque eu conseguia jogar Meio que matava a saudade do RPG Jogando o World of Warcraft Então eu meio que ficou de lado Aí veio a quarta edição Do Dinos and Dragons E eu saí comprando tudo Pra vocês não acharem que é caô Tem tudo aqui Se alguém quiser comprar Troca uma ideia aí Que a gente pode negociar Li os livros Entendi as regras Pensei em campanha e tudo Mas cadê gente pra jogar E aí que entram os jogos de tabuleiro Porque jogos de tabuleiro, cara Eu pego um aqui na estante Boto debaixo do braço Vou pro lugar Monto o jogo E acabou E o RPG Acaba cobrando Um preparo anterior Você tem que preparar a campanha Fazer histórias Fazer variantes dos caminhos Porque tem sempre um player desgraçado Que vai querer sair do caminho Que você tá marcando Você tem que prever todos esses acontecimentos Então não é uma coisa prática Mas não significa que é pior Pelo contrário Eu gosto muito de jogar RPG Eu gostaria muito de ter o RPG Mais presente na minha vida Como ele já foi lá atrás E uma outra coisa Que a gente tem que entender também, cara Que o RPG e os jogos de tabuleiro Estão no mesmo environment Estão no mesmo ambiente São jogos de mesa E esse pensamento Ele veio Eu trocando ideia com o Davi Coelho Lá do Sigo Coelho Se você não conhece Vai lá seguir Quando a gente tava voltando Na viagem de São Paulo Agora no final de semana Eu botei esse assunto no card A gente trocando ideia E a gente tava falando justamente sobre isso São jogos que precisam Do mesmo ambiente pra funcionar Hoje em dia Você já pode jogar Tanto RPG como jogo de tabuleiro No computador também Então eles estão ali Dividindo o mesmo ambiente E que a única coisa que te limita Jogar um ou jogar o outro É o seu interesse Mais nada Não é dificuldade de acesso A informação De material Você não tem mais material Sobre isso ou sobre aquilo Você tem livro de RPG Dentro das lojas de jogos de tabuleiro Tem ali um monte de sistema diferente Que você pode chegar A comprar e jogar Sacou? Então pra mim O único problema realmente É o lance da preparação Que o RPG cobra mais Do que um jogo de tabuleiro A dedicação Eu nem falo nisso Porque tem muitos jogos de tabuleiro Que tem modo de campanha Que se ela não se dedicar Vai falir Vai quebrar Igual o RPG Que precisa ter Aquela periodicidade acontecendo Aquela dedicação E as pessoas Largam de lado Não fazem a coisa Funcionar Não estão jogando constantemente Então a dedicação Tem jogo de tabuleiro E RPG que cobra Mas a preparação O board game Continua sendo mais simples Pra você poder fazer Então eu acredito Que muita gente Tenha um RPG lá dentro Mas não pratica Por causa desse problema Da preparação De fazer esse grande setup Então galera Pra gente poder terminar Vamos parar com isso De achar que RPG é uma coisa E jogo de tabuleiro é outra Pra mim RPG É como se fosse RPG Ameritrash Eurogame Familygame Partygame É um tipo de jogo Dentro do ambiente De jogos de mesa Que você vai simplesmente escolher Aquele que te Que te chama mais atenção Aquele que você Que você quer praticar Ou que você tenha tempo Pra praticar Eu tô me dedicando Eu pretendo Eu tô muito empolgado Com a vinda do Dandies and Dragons 5ª edição Pra cá Eu tô muito empolgado Com esse shotgun Dires que eu ganhei No final de semana Tô lendo Tô muito interessado Em poder Dedicar um tempo meu Pra poder jogar RPG De novo Tem uns amigos meus Que já jogam Dandies and Dragons 5ª edição Em inglês Falam que tá bem maneiro E eu espero Que agora Que ele tá vindo pro Brasil Eu consiga aí Uma galera Pra poder jogar Talvez criar conteúdo Não vai ser uma obrigação Criar o conteúdo Mas poder jogar E voltar A praticar Esse tipo de jogo Que eu gosto muito Que eu já tô Há bastante tempo Sem jogar constantemente E outra coisa Quando tiver evento Não precisa ficar olhando Pra cara do outro Não É aquele maluco ali Joga RPG É aquele maluco ali É só o cara Que joga jogo de tabuleira Irmão Tá todo mundo No mesmo barco Bem rapaziada Muito obrigado Por assistir esse vídeo Beijo Forte abraço Até mais